Música Bonjour pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aqui em Santos, apesar desse calor, a minha maquiagem toda derretida, mas não tem problema. Eu vou gravar vídeo pra vocês mesmo assim, tô bem de frente da janela pra aproveitar essa luz e tô mais pertinho da câmera pra gente poder conversar melhor. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tenho que mostrar pra vocês todos os recebidos, acumulados, que apareceram aqui em casa. Gente, eu tô acho que há uns dois meses sem gravar vídeo de recebidos e nesse meio tempo acumulou muita coisa. Eu fui em evento, chega coisa aqui em casa, teve comprinhas e muitas coisas. Eu quero que você assista esse vídeo até o final, que pode ser que você venha ganhar uma coisa muito legal. Vem comigo. Bom, gente, primeiro recebido que eu vou mostrar pra vocês, chegou aqui há algum tempinho em casa, é o kit enorme. Peraí que eu vou me afastar pra mostrar pra vocês, ó. Olha isso, gente. Uma caixa redonda aqui, grandona, tá? Chega perto. E quem mandou pra mim foi a querida maravilhosa, que arrasa nos press kits, Avon. Avon, olha aqui. Essa caixa aqui veio recheada de coisinhas legais, de coisinhas lindas e a proposta deles é muito interessante. Vou mostrar pra vocês o que é que veio aqui. Gente, eu recebi toda a linha nova da Avon Encanto. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só quanta coisa que chegou. Eles arrasaram. Vou mostrar pra vocês o que. Veio um cartãozinho. Vou ler aqui, ó. Encanto irresistível. Nova linha de cuidados diários da Avon, composta por lação corporal, spray perfumado e sabonete em barra. E destaque especial, óleo corporal e iluminador sem enxágue. Com mini partículas de brilho. A novidade Proporcionia. Proporcionia é ótimo. Proporciona toque seco e suave, com rápida absorção. Hum, que delícia, gente. Então, olha só que interessante. Vou mostrar pra vocês essa linha. Aqui veio um hidratante. Olha a cor desse hidratante. Coisa linda, né, gente? Olha só. É também a linha Avon Encanto irresistível à flor da pele. Pink buquê e âmbar. Hidratante 48 horas para pele seca. Vamos sentir o cheirinho? Hum, uma delícia. Super suave. Não é aquela coisa enjoativa, sabe? Bom, junto com esse hidratante, veio um spray corporal perfumado. Também de pink buquê e âmbar. Veio o destaque, que é o hidratante, que é o óleo corporal hidratante, mas em iluminador. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas aqui, ó. Tem uma série de... A embalagem, ela é cheia de microbrilhinhos. Então, mostrando aqui como é que é o produto. Ai, gente, delícia. Não vejo a hora de usar. E veio, olha só, essa caixa maravilhosa. Cheia de sabonetinhos. Também da linha Avon, encanto. Hum, e também tem uma fragrância maravilhosa. Gente, não veio só isso. Olha só. Eles mandaram. Ai, ai. Olha, o Avon é muito fofo. E tá, assim, tudo a ver com a minha make hoje, né? Make que eu ia fazer uma make simples. Pus uns cílios pra dar aquele destaque nesse olhão. Fiz esse bocão e agora esse calor aqui me derretendo. Mas, enfim. Olha só. Veio um conjunto de calcinha e sutiã. Ó. Olha só. Que lindo ele. Todo de renda. Pink maravilhoso. Aqui, gente. Ai, que lindo. E veio também uma mensagem personalizada pra mim. Ai, tem meu nome aqui, ó. Olá, Paloma. Este presente é um convite para você dar aquela parada estratégica na correria. Ai, que legal. Então, é uma proposta pra você ter uma conexão consigo mesmo. Ter aquele momento, né? E cuidar da sua beleza. Pra que você fique cheirosa. Pra que você fique com a pele hidratada. Ah, eu amei, gente. Vou usar. E vou fazer a resenha no blog porque essa linha é maravilhosa. Só não me peçam foto de look com essa lingerie, né, gente? Que aí não dá. Não vou mostrar exatamente as coisas na ordem, tá, gente? É o que tá aqui perto de mim. Bom, vou mostrar pra vocês o que chegou aqui nessa caixinha. Eu já fiz post no blog a respeito desse recebido. Vou deixar o link aqui na descrição, no card. E também na descrição. Eu recebi essa agenda da Forone. A agenda 2017. E é daquela linha do Paul Frank, que tem esse macaquinho aqui. Então, precisa de ver que gracinha. Os adesivos que a gente fica economizando de usar. E aqui veio uma cartinha pra mim. falando que eles mandaram essa agenda pra mim como uma ajudinha extra na organização do tempo que a gente precisa esquematizar, né, pra poder dar conta de cumprir com todos os compromissos. Então, pessoal da Forone e pessoal da Avon também, que me mandou esse kit maravilhoso. Muito, muito, muito obrigado, tá, gente? Vamos pro próximo recebílio. Recebi da Arago Cosméticos um BB Cream, que é lançamento deles. Olha só. Um BB Cream Fator 50. Ai, maravilhoso, gente. É ótimo, né, pra gente utilizar no dia. E aí eles me mandaram uma cartinha falando mais sobre o produto. Esse BB Cream da Arago Dermocosméticos é um protetor solar gel, creme e tonalizante de fator de proteção solar número 50. Protege UVA e raios UVB. Associado ao ácido hialurônico que proporciona ação anti-idade e antioxidante. Além de ser um poderoso hidratante facial. Olha que interessante, né, gente? Muito obrigada, pessoal da Arago. Eu amei. Vou utilizar, sim, e vou fazer resenha. Vou mostrar pra vocês ou no Stories ou no Instagram. Todas as minhas redes sociais estão aqui, tá, gente? E vamos continuar. Recebi uma coisa muito fofa. Olha só, que gracinha aqui, ó. Veio da Icas Cosméticos, ou Icas Cosméticos. Desculpa, gente, se eu não tô pronunciando certo. É o lançamento de dois produtos que eles mandaram pra mim. Na verdade, eles me mandaram... Quatro embalagens. Pera aí. Eles me mandaram dois potinhos de um anabolizante, uma máscara de potência extrema. Ela tem creatina, ômega 6 e 9 e queratina. É pra dar força, elasticidade ao cabelo, blindar as cutículas, recupera, evita a quebra. E também recebi duas embalagens de banho de verniz brilho máximo, que contém manteiga de carité, queratina e óleos vegetais. Olha que legal. Diz que é pra cabelos secos e danificados. Eu amei porque, né, cabelo seco e danificado, quem fez ombre hair, mexe essas coisas todas, e quem pretende ainda ficar mais loira, né? Então, a gente gosta bastante. Na Beauty Fair 2016, eu recebi uma edição especial da Glambox. E coincidiu de ser o último mês de eu assinar a Glambox, ó. Então, aqui, a caixinha que eu recebi é exatamente igual. Mas eu quis mostrar pra vocês, né, porque sabe como é. Veio um spray para cabelos, da marca Karina. Veio um sabonete líquido perfumado, da Lux. Veio um lápis preto para os olhos, de longa duração, 12 horas, da Vult. Veio esse batom laranjão, da Ricoche. Batom bem laranjão, bem bonitão aqui da Ricoche. Veio um restaurador condicionador capilar, da Alphapark Milano. É da linha Diamante. Legal. Uma pena que não venha as instruções. Depois eu vou ver como é que usa. Veio essa caixinha aqui de lenços umedecidos da Rica. Veio esse condicionador da marca Esfera, da linha Blindagem. E veio esse prendedor de cabelo aqui da marca Bianca Accessory. Olha, é um lacinho, olha que bonitinho, muito bonitinho. Bom, gente, mostrado, uma vez mostrado que veio na Glambox, vou pegar mais coisas para mostrar. Bom, recebi para os cabelos da marca Kert, que é uma marca que eu gosto muito. E essa linha eu estava querendo testar há muito tempo. Eu gosto dessas coisas que economizam tempo, eu já falei para vocês. É da Kert, a linha Fitogen, que é a Miracle 3 Minutos. 10 vezes, é Power Moist. É tipo aquela linha do Olsi, né? Aquela linha gringa, que na verdade agora está sendo vendida aqui no Brasil. E, enfim, está fazendo o maior sucesso. Então, muito legal que as marcas nacionais, elas fizeram também as suas linhas para competir, né? Com esse shampoo aí, que o pessoal fala tanto. Eu nunca usei, porque eu acho muito caro. E eu prefiro prestigiar as marcas nacionais que fazem coisas tão boas. Então, essa aqui eu vou testar. Vamos ver se em 3 minutos vai ter resultado aqui no meu cabelo. Eu gosto dessas coisas. E olha, diz que é, o negócio é poderoso mesmo. Eu tenho uma amiga que testou, ela gostou muito. Muito bom. Uma coisa que, às vezes, a gente não dá muita importância, não troca. Algumas pessoas são escova de dente, outras pessoas, sei lá, roupa de cama. No meu caso, é escova de cabelo. Eu demoro um tempão para ir a trocar. Mas é muito importante, porque, às vezes, o nosso cabelo, ele está caindo, ou a gente está com caspa, e não sabe por quê. Mas é por causa da escova de cabelo. Então, eu fiquei muito feliz quando eu recebi uma escova de cabelo mega tradicional, que é a Fidalga. Quem não conhece essa marca, né? Eles me mandaram junto uma escovinha para higienizar as escovas de cabelo. Caso você não saiba, a gente também tem que limpar as nossas escovas de cabelo. E, quando eu utilizar, eu vou mostrar para vocês como é que utiliza. Mas aqui tem as instruções. Eu achei muito legal. Acredito que você encontre nas farmácias, perfumarias, né? E essa escova aqui da Fidalga é interessante, porque eu gosto quando tem, assim, esses cabinhos separados. Dá para a gente tirar os cabelos que caem. Eu gostei muito. E a Fidalga é uma marca muito tradicional, né? Inclusive, na cartinha que eles me mandaram, que eu não estou localizando, mas me mandaram junto com os produtos, eles disseram que talvez eu não lembrasse da marca, mas a minha mãe com certeza lembrava, e que muito provavelmente ela penteou os meus cabelos utilizando essa escova. E eu achei muito fofo toda essa pegada, assim, de nostalgia, de familiaridade, né? Que a marca tem com todos nós. Então, muito obrigada, Escovas Fidalga. Eu vou utilizar, sim, porque eu preciso jogar a minha escova atual no lixo. Agora, teve algo aqui que eu recebi que eu não acreditei. Quando eu abri a minha caixa postal, porque agora eu tenho caixa postal, sabe, gente? Caso vocês não saibam, se vocês quiserem me mandar alguma coisa, eu vou por aqui. E também tem no box de informações. Bom, mas voltando ao assunto, eu recebi essa caixa aqui. E quando eu abri, eu não acreditei, porque eu sempre quis, assim, receber alguma coisa deles. E eu sabia que, assim como a Avon, né? É uma marca, assim, que a gente admira muito, almeja muito. Então, gosta de utilizar no nosso dia. Então, de repente, ver que a marca também viu você, a sua carinha, a sua identidade, gostou de você, pô, é uma alegria total, né? A gente fica muito feliz. Bom, que marca é essa que eu estou falando? Estou falando da Vult, gente. Claro, a marca da sua base, dos seus pincéis, a marca do seu batom, a marca do seu pó, a marca de um monte de coisa. Uma marca baratinha, nacional, de cosméticos, que a gente admira muito, usa muito. E o que eles mandaram pra mim? Essa coleção nova aqui, de esmaltes. Eles são todos em tons candy color. Eles mandaram uma cartinha fazendo a explicação de cada linha daquilo que eles me mandaram. Então, esses esmaltes que eu mostrei pra vocês, é a ampliação da nova linha de esmaltes deles, com cinco novas cores nesses tons candy colors que eu falei pra você. E são inspirados em doces famosos e nas principais tendências fashionistas. Então, é o baleiro, que é um azul bebê. Depois tem o bom bocado, que é esse aqui, que é um amarelo. Aí, depois vem o confeito, que é esse lilázinho. O macarrão, que é o nude pêssego. E o mousse de limão, que é esse aqui, que é um verde aquarelado. Ai, amei essa descrição. Verde aquarel. São mais de 70 cores que a Vult já possui no portfólio. E o pincel deles é especial. É uma secagem rápida, é um efeito brilhoso. Então, é um esmalte, assim, muito bem feito. Eu gosto, utilizo bastante. As minhas manicures também gostam, sempre falam bem. E eles já estão nas lojas pra você poder adquirir. Eu pintei uma cor em cada unha e eu gostei muito. O resultado ficou bem legal. Se eu tiver coragem, eu coloco a foto aqui. Mas ainda quero fazer decentemente essa mesma coisa, porque foi muito legal o resultado. Mas não foi só isso que a Vult me mandou, gente. Olha só. Eles enviaram dois limpadores de pincel. É muito necessário, né? Limpador de pincel é uma coisa muito coringa pra quando a gente tá ali no meio. A gente já tem um monte de pincel, mas às vezes não dá conta. Então, precisa limpar ali rapidinho e ter certeza que não vai ficar resíduos. Então, esses limpadores aqui de pincéis, eles são ótimos. Também já estão nas lojas pra vocês adquirirem. E, gente, uma coisa que, meu Deus do céu, né? A gente fica doida, a gente pira. Quem gosta de maquiagem fica louco. Pera aí que eu vou fazer um leque aqui e vou mostrar pra vocês o que mais a Vult me mandou. Aí, gente, olha aí, gente. Ó, eu e aqui a Vult, ó. A Vult aqui me abanando, ó. Com esse monte de pincel, ó. Veio o pincel gota, que é tipo como se fosse uma beauty blender, né? Na pontinha. Veio o pincel número 23, que é o de precisão cônico. Aqui não sei se vocês conseguem ver. Veio... Ah, esse aqui é a sensação, né? A escova oval, pincel. A Vult lançou na Beauty Fair, eles lançaram. Veio esse aqui, que é ótimo pra limpar sujeirinhas e também aplicar o iluminador, que é o pincel leque. Veio o dual fiber. Ótimo também esse pincel. É muito legal. É ótimo pra aplicar base, corretivo. Ou então, se você aplica com uma outra coisa, às vezes a base já vem com o aplicador. Eu não sei se a base da Vult ainda é assim, mas antigamente ela vinha num vidro e já vinha com o aplicador, né? Então, vamos supor, você passa no seu rosto e você vai batendo com o dual fiber. Pode fazer isso. Veio esse pincel pra contorno. E eu tava querendo muito esse pincel, muito legal, que veio. Veio o pincel de silicone para os olhos. E é legal que esse pincel... Depois eu vou explicar. Ah, eu quero fazer um post no blog. Utilizando esses pincéis, que estão novinhos, limpinhos, maravilhosos. E são da Vult, que é de excelente qualidade. E eu quero fazer um post pra vocês pra explicar cada função. Porque eles me mandaram um texto explicativo falando cada função. Mas esse aqui eu vou destacar. Cadê ele aqui, gente? Aqui, ó. Esse pincel de silicone, porque ele é para pigmento, glitter. Então, em vez da gente utilizar aquele que tem a esponjinha, que é super frágil. A esponjinha sai, o arrebenta e tal. Ele é de silicone. É lavável. Você consegue reutilizar ali na hora. Muito legal. Tem mais, gente. Veio esse pincel aqui. O número 24, que é o pincel de precisão arredondado. Veio o pincel flat. Flat. Olá, lá, lá, parabéns, parabéns, parabéns. Voltando. Veio o pincel flat. Gostaram? É igual aqueles apartamentos, né? Que é tipo hotel flat. Muito bem. Então, veio esse pincel flat para base. E veio esse pincel grandão aqui, que é chanfrado. Muito legal esse aqui, hein? Para aqui, nariz, embaixo dos olhos, bom para aplicar corretivo. Então, ai, gente, ó, veio esses pincéis aqui. Ainda veio esse aqui, ó. O número 20, ó, que é esse pincel aqui. Parece aqueles de barbear, mas ele é ótimo para pó, para também tirar sujeirinha. E para acomodar esses pincéis, veio o porta-pincel da Vult, que é muito 10. Gente, isso aqui, eu estava precisando de pincel e porta-pincel. Então, eles, tipo, além de me presentear com tanta coisa maravilhosa, eles me mandaram esse porta-pincel aqui, ó. Olha que gracinho, ó. Dá para você colocar vários pincéis aqui. Vem ainda aqui, ó, para você proteger, para o pincel não ficar todo desbrugado, sabe? Olha, veio com a borboletinha da Vult, ó, muito bonitinha. Você ainda pode fechar aqui, pronto, acabou, amarra e coloca aí na sua necessaire. Vai passear, você que é maquiadora, vai maquiar suas clientes. E, pessoal da Vult, muito, 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 muito obrigada por vocês terem vinhado para mim, tá bom? Mas tem mais coisas, gente. Vamos lá ver? Temos mais coisas aqui. Vamos pegar. Um kit maravilhoso que você encontra no site da Kezak. Agora, tudo que eu mostrar para vocês são coisas que eu recebi num evento que eu fui da Kezak. E foi muita coisa, tipo, estou carregado de produto. Tem muita coisa para mostrar para vocês, para poder fazer resenha. Bom, vamos lá. A marca é a All Nature. Uma marca que, nossa, eu já conheço, eu já gosto. Tem resenha lá no blog. E veio o kit, ó, de argila branca. Olha como ele é lindo, gente, ó. Vem numa caixinha aqui, ó. Parabéns pra mim. Parabéns. Nossa, já quebra o produto, já faz tudo cagado. Então, para mostrar os produtos aqui da... Ai, eu tenho que segurar, hein? Ui! Da All Nature. Esse aqui é o kit Argilotherapy, que é um tratamento de alta performance utilizando a argila branca. Eu já fiz a resenha dessa máscara de argila branca aqui. Ela é maravilhosa. A argila tem muitas propriedades ótimas pra nós. E junto com ele, é legal esse presente porque vem um kit todo. Então, você pode utilizar, inclusive, pra dar de presente, tá, gente? Tá à venda no site da Ikezak. É, tem o olhinho anti-resíduo. Na verdade, tem a ordem aqui, né? É o shampoo, a máscara, a máscara de argila branca e vem o óleo anti-resíduo. Então, gente, olha que coisinha mais fofinha, que coisinha mais delicada, que você pode dar de presente pra uma amiga, pra sua mãe, pra sua tia. Você pode utilizar, eu aprovei. E se você quer ver a resenha, o link tá aqui em cima no card ou então no box. Falando em coisa recebida e que eu já utilizei, só que a diferença é que eu utilizei esse aqui no ano que eu recebi. São os produtos da Depilarte, tá, gente? Depilarte de depilação. Então, recebi essa caixinha aqui, que vem com 20 lenços prontos para depilação. E é muito interessante porque ele é que nem aquele da... Como é que é aquela marca? Ih, esqueci. Mas é aquela famosa que tinha comercial na televisão, então. Que você esquenta assim com a mão, abre, né? Então, são, na verdade, 10 lenços que vem, que você abre assim no meio, que você destaca um do outro, que eles vêm grudadinhos, se aquece com a mão por 30 segundos, divide os dois no meio, usa um lado até perder o poder de puxar os pelos e depois usa o do outro. Então, ele é muito interessante. E eu já utilizei, inclusive, semana passada, porque eu tava precisando, né? E eu gostei muito. Esse aqui é o de verbena. Tá super aprovado, fácil de aplicar. Eu não sei se tem a ver com o produto, deixa eu ver, mas eu não senti muita dor, né? Eu depilei do joelho pra baixo, que tava precisando. E olha, tá super aprovado, gostei muito. E veio também da mesma linha, de verbena, o removedor pós-depilatório, que remove os resíduos. Então, muito legal. Pode ser utilizado tanto no corpo, quanto no rosto. Então, muito obrigada, Depilat. Amei, utilizei, tá muito mais que aprovado, ó. Show de bola. Pode comprar, porque esse aí, você vai conseguir fazer em você mesmo. É super facinho, não tem melecação, é muito bom. Voltando a falar de depilação, agora eu vou falar da Depilbela, que me deu essa loção de hortelã adstringente, que é pra passar antes da depilação. E esse é o óleo hidratante, que também remove resíduos da cera, né? E tem óleo de semente de algodão. É bom, porque se você tem a pele sensível, como eu, você vai fazer um tratamento após a depilação. Então, vai ser bom, né? Você vai dar um carinho pra sua pele. Bom, deles eu também recebi mais alguma coisa que tava aqui, da Depilbela. E não tá junto com a mesma sacola. Mas eu, depois eu vou mostrar, tá? Vamos seguir, porque senão o vídeo vai ficar mais comprido que já tá. Vamos lá. Recebi dois batons de uma marca de cosméticos nova no mercado. É a Bac Cosméticos. Então, são batons mate, veio esse vermelhão, bem assanhado. E veio esse uva, assim, meio, sabe? Essa cor, assim, meio ameixa, assim, um pouco mais clara, né? Vamos dizer, é uma ameixa clara. Muito bonitos. Vou usar também, mostro pra vocês aí nas redes sociais. Aliás, vocês sempre me perguntam, né, o batom que eu tô utilizando. Esse aqui é um líquido da Dylos. E o lápis também é da Dylos, da coleção nova. Muito obrigada, viu? Bac Cosméticos, eu gostei muito. Vou utilizar. Da Klaes. Ai, a Klaes tem tanta coisa legal, né? Eu gosto muito do spray deles, de maquiagem. Eles me mandaram umas coisas legais, ó. Primeiro. A meia calça para pernas. Ó, é a prova d'água. É morena média. Não tem branca azeda? Ó, Klaes, faça a cor. Olha. Faz a cor branca azeda, tá? Vamos ver, ó. Não dá, realmente. Não dá pra eu utilizar, né? Vai ficar, assim, um pouco... Uma pessoa... Mas é bom. Se eu quiser mudar de cor, dá certo. Eu vou, com certeza, dar pra alguém que tem esse tom de pele. Porque é uma coisa muito legal, né, gente? Você tá com a perna, assim, às vezes, meio mais ou menos, né? Às vezes, sei lá, vermelha. Você bateu aí em algum lugar. Tá roxo. Aquele roxo que já tá virando amarelado. Todos os estágios do roxo, né? Da pancada. É o roxo, depois verde, depois amarelo. Então, você pode tampar isso com a meia calça Charmin. Uma meia calça que vem dentro de um spray. Você que é morena média e está no meu círculo de amizades, pode ser que eu te dê, viu? Vamos lá. Também na Klaes, eu recebi um desodorante aerosol para os pés. Eu amo essas coisas, gente. Amo essas coisas. E ele é para mulheres, é jato seco. Então, é aquele que fica com o pé, assim, bem refrescante e não deixa os pés molhados. Também da Klaes, eu recebi esse kit clareador para a gente clarear os nossos pelinhos do braço em casa. Ou da perna, né? Se você gosta. Ou você pode usar no cabelo, se eu não me engano. Mas é especialmente para os pelos do corpo. Realço bronzeado e tal. Então, veio esse kit aqui. É muito legal. No verão, a gente gosta, né? De utilizar para ficar sempre dourada. Você que é morena, usa aquela meia calça em spray e também fica dourada, bonita. Vocês, hein? Agora tem que criar coisas para brancas azedas, né? Ainda da Klaes veio esse pó descolorante rápido e outro pó descolorante rápido. Cada um de uma qualidade aqui. Esse aqui é para cabelos e esse aqui também é para cabelos. Então, depende aí da sua necessidade. Você tem muitas opções. Eles me mandaram aqui uma cartinha falando a respeito... Ah, veio um spray de brilho de argã. Também deve já ter sido utilizado. Por isso que não está aqui, gente. Essas coisas que eu não estou localizando é porque eu já utilizei. E aí, na hora da pressa, eu coloquei assim na sacola para mostrar para vocês. Está vendo? Por isso que eu preciso fazer o vídeo logo. Estava toda atrasada. Mas tem mais coisas, gente. Tem muito mais coisas. Bora lá que eu vou mostrar para vocês. O vídeo vai ficar bem comprido. Eu não acabei de falar para vocês que eu uso as coisas e esqueço de colocar aqui. Gente, aqui está a sacola da Eico Cosméticos que eu recebi os produtos. O shampoo e bálsamo condicionador, cara de rica. É que eu utilizei a última vez que eu lavei meu cabelo. Que eu, por sinal, não tenho que lavar hoje porque é por causa desse calor, né? E eu gostei bastante. É que está lá no banheiro. Está tudo molhado. Mas eu, na edição do vídeo, vou colocar aqui a imagem para vocês verem. É um shampoo maravilhoso de uso profissional. A Eico arrasou ao desenvolver esse produto. E junto com o kit cara de rica, outra coisa que é a cara da riqueza. É o óleo sublime, ouro 24 quilates e BB Cream. Ser um reparador de pontas com fios de ouro e filtro solar. Olha que show. Outra marca que estava lá no evento é a Alphapart. Espera aí que agora a sacola é barulhenta. Eu vou mostrar para vocês. Eu recebi, não foi uma, não foi duas, mas foi três. Exatamente. Foram três caixinhas aqui de coloração Alphapart. E, gente, Alphapart é maravilhoso, né? Nem precisa dizer nada. Um produto italiano, anos de tradição. Só que agora a marca, ela está fazendo coisas aqui no Brasil. E é a linha alta moda da Alphapart. Veio essa cor aqui, que é o castanho luminoso médio. 5.7 aqui, uma cor muito bonita. Veio essa cor, que é também um castanho. Castanho luminoso claro. Olha que bonita essa cor, hein? Muito lindo mesmo. Veio o... Ah, esse aqui é legal. Um intensificador Head Buster. Olha essa cor de vermelho, gente. Coisa linda, né? A minha mãe vai amar porque o cabelo dela é vermelho. Então, vai ficar lindo. Alphapart mandou mais uma coisa também. Deu para a gente no evento da Ikezaki. Que foi uma linha, que é lançamento deles. Que é essa linha aqui, ó. Detox. Mas para que serve a linha Detox? Para você que tem os cabelos com raízes oleosas. Mas suas pontas não chegam àquele óleo, àquela hidratação, né? Então, você acaba tendo as pontas mais ressecadas. É o meu caso. Às vezes, eu fico dois dias sem lavar o cabelo. A raiz já começa com oleosidade. Não é sempre isso. Que meu cabelo tem dessa. É temperamental, né? Mas então, ó que legal. Esse aqui é o Detox. Sete ervas. E vem o shampoo e o bálsamo suavizante. Mas não tem condicionador? Tem condicionador. Mas é um condicionador diferente. Ó. Ele é líquido. Ele tá aqui dentro dessas capsulinhas. Após o shampoo, você passa ele. Porque ele realmente é um condicionador. Mas ele é bem líquido. Ele parece... Ó, ele é uma aguinha mesmo. Então, bem interessante mesmo. Muito legal. Grupo Alphapark. Vou utilizar. E depois eu mostro para vocês o que eu achei. Tem mais coisa que eu recebi? Tem mais coisa que eu recebi. Vamos lá. Vou mostrar para vocês o que eu recebi agora da Impala. A Impala que tá arrasando nessa coleção em parceria com a Sandy. E o que eu recebi justamente é um dos esmaltes dessa linha que coordena o esmalte com o batom. Então, a cor que eu recebi é a Refúgio, que é um rosa lindo, maravilhoso. Que eu amo esse tonzinho de rosa. Esse tonzinho de rosa que veio da Impala poderia até, ó, casar com o da Vult, ó. Mais uma marca de dermocosméticos. Recebi da Havi. Esse tubão aqui de óleo... Não, de hidratante. É um hidratante de ureia spaquer corporal. Hum, que delícia, gente. Hidratante é sempre bom, né? Esse aqui tem um cheirinho maravilhoso. E junto com ele vieram vários sachezinhos, várias amostrinhas aqui. Inclusive, tem um aqui que eu achei bem interessante, que é Fitness. Emoção pós-treino corporal. Alivia o desconforto muscular pós-atividade física. Bem legal, né? Da Lacan Cosméticos, eu recebi esses dois sachez aqui de tratamento de caviar e pérolas. É uma máscara de um bio-extratos. Eu recebi esse sachê aqui com uma carga de queratina. Preenchimento dos fios. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês uma outra coisa da All Nature. Esse óleo de coco da linha Desmaia Cabela. É um óleo finalizador. E é muito bom. Eu também já utilizei. Muito bom mesmo. Recebi da nossa queridinha Kiss New York a linha de esmalte deles também, que foi lançamento. Vou mostrar as cores pra vocês, ó. É RK by Kiss. Essa é a cor Mar do Caribe. Aí vem essa cor aqui bem nudezinha. É a cor Pingado. Tem essa cor linda aqui, ó. Meio um rosão aqui, ó. É o chiclé. Veio esse roxinho aqui, que é o estilo retrô. E veio um marronzão. É um marronzão, tá, gente? Não é preto, não. É marrom. Chamado Pura Cafeína. Então, uma coleção de cores muito bonitas. Que é a Kiss. A marca deles é RK by Kiss. Que é uma marca que tem batom, tem maquiagem. Eles mostraram na Beauty Fair. Lançou também agora os esmaltes. Cores maravilhosas. As marcas estão de parabéns mesmo. Pra enlouquecer. Pra gente não saber que cor passar, né? É uma por dia. Outra coisa que eu tinha esquecido de mostrar. Da Klaas. Ó, essa aqui da linha Charmin. É o spray de Argan, que dá brilho nos cabelos. E também, da Depilbella, que eu tinha esquecido de mostrar. Essa cera, que é pra gente derreter no micro-ondas. Cera pra depilação. Então, outro produto bem inovador, bem interessante. Pra finalizar, não os recebidos, mas os recebidos da Ikezaki. Eu vou mostrar pra vocês o que a Dylos deu pra gente. Toda a linha de batons metálicos que está, inclusive, super em alta. Olha só, né? Esse é o Whisky. Esse é o Marrom Brilhantina. E esse é o... Não é o nome. Como é seu nome, meu filho? Cobre Metallic. Então, eles são, ó... Todos os tonzinhos de cobre marrom, com dourado, uma coisa assim. Aí, depois dele, ó, vem esse douradinho. E depois, esse que eu falei que é um sereide, assim, um Coca-Cola. Cor de bala de Coca-Cola, exatamente. E o rosa, metálico e esse vermelho. Muito legal. Amei. Tava doida pra testar essa linha. E veio também um lápis para os olhos. Carbon, cor musgo. Olha que legal. Gostei. Depois, vamos testar tudo. Vamos testar. Mas, gente, não acabaram os recebidos ainda. Peraí que tá acabando, tá? Peraí, gente. Quero mostrar pra vocês, agora, produtos que eu ganhei que não tem nada a ver com beleza. Assim, tem a ver, mas não é nada de cosméticos. Bom, eu ganhei um kit fofo do Instituto Educa, que é uma empresa que... um instituto que dá aulas online. Então, eles mandaram pra mim, ó, um cartãozinho super fofo. E, além de me mandarem o que tá dentro desse saquinho, eu ganhei um ano de curso grátis na Educa. Que tem coisas, assim, maravilhosas. É ótimo pra você que tá querendo aprender alguma habilidade, fazer uma graninha extra, vender pras pessoas do seu trabalho, da sua comunidade, enfim. É muito bom. Eu recomendo muito, porque eles têm uma forma muito didática de passar as informações. Vira e mexe lá no blog, eu tô publicando a agenda de cursos deles, né? Já teve curso de fotografia voltada pra recém-nascido, curso de maquiagem pra pele negra, várias coisas. O link deles eu vou deixar aqui na descrição. E vou mostrar o presente 100% artesanal que eu recebi, gente. Feito pelo artesão Peter Paiva. Ele também dá cursos no Instituto Educa. É sabonete glicerinado com essências de macadâmia, perfume da princesa e rosa damascena, extrato de amêndoas. Ai, nossa, gente, deve ser muito, muito, muito gostoso. Muito gostoso mesmo, olha. E veio nessa embalagem aqui como se fosse uma frutinha de feira, sabe? Muita fofura, né? Muito carinho. E veio uma outra coisa. Ai, que mimo, gente. Olha que coisa linda. É um escaldapés relaxante, gente. Aquele dia que você tá de salto o dia inteiro e aquele salto te machuca e faz uma bolha no seu pé. Você chega, ferve um pouquinho de água. Põe um pouquinho de água fria, porque senão você vai queimar seu pé, né? E você põe um pouquinho dessas essências aqui. Gente, o pé fica novo. É uma delícia. Minha mãe que ensinou a fazer isso. Dias que eu não conseguia nem andar, porque fiquei de pé muito tempo. Ou porque trabalhei de pé muito tempo. Fazia escaldapé, ó. Maravilhoso. Gente, deixa eu arrumar aqui que meu cílio postiço da Kiss New York está saindo aqui. Agora o que eu vou mostrar pra vocês é uma coisa que eu ainda não tinha recebido aqui em casa. Que é comida. E, assim, o que a gente logo pensa em comer quando a gente tá morrendo de fome e tem pouco tempo? O Miojão. E a Nissim Miojo me mandou os lançamentos deles da linha Cap Noodles. Isso mesmo. Vou mostrar pra vocês algumas coisas. Elas estão com uma mega ação em mercados. Eles fizeram na Avenida Paulista. Tudo pra divulgar os novos sabores. Então, ó. Eu recebi essa linha aqui de talharim da Nissim. Esse é o sabor tipo bolognese. E diz aqui que tem molho encorpado. É bom pra matar a fominha, né? Esse aqui também é o talharim, mas sabor ao sugo. Aí eles me mandaram uma linha que eu não conhecia. Que é a linha Nissim Lame Hot. Eu não vi ainda em nenhum mercado, gente. Mas eu acredito que tem mercados maiores. Tipo Carrefour, extras grandes, né? E etc. Então, ó. Veio esse aqui. Hot calabresa. Veio esse aqui. Hot de carne. Veio o sabor mexicano. E veio o sabor galinha. Tudo hot. Tudo apimentado. E uma coisa que... Esse aqui meu marido queria comer de qualquer jeito. E esse aqui eu também quero. Esse aqui vai dar briga. Esse é o talharim de queijo parmesão e creme de leite. Nossa, esse aqui deve ser uma delícia, gente. Uma delícia, ó. Show de bola. Ah, e veio mais um. Pensando o quê? Não podia faltar o clássico. A linha que a gente ama. Pelo menos aqui em casa não falta. É a turma da Mônica. Isso mesmo, gente. Esse aqui é o sabor caldinho de feijão. Minha boca tá salivando, só de falar. Eu amo essas coisas. Olha, então, gente. Vocês cliquem aí de olhos no Instagram, stories, no Snapchat. Nós vamos preparar aqui aquela coisa fácil de três minutinhos. Serve a água, acabou. E vamos clicar lá. Vamos filmar e vamos falar as nossas impressões. pra vocês saberem se é gostoso, se vocês devem comprar. Claro, né? Miojo já é uma delícia. Então, tenho certeza de que vai ser ótimo. Mas fica ligado pra você não perder, tá? Acabaram os recebidos, minha gente. É muita coisa, gente. Na verdade, eu tenho mais coisa pra mostrar. Que são as compras. Mas o vídeo vai ficar gigante. Então, eu vou gravar depois pra vocês. Se você assistiu esse vídeo até o fim, você deve estar se perguntando cadê o produto que a Paloma falou que eu poderia ganhar. Está aqui. Eu não mostrei ele ainda. Outra coisa que eu recebi, que eu nunca tinha recebido, ó. Recebi comida, recebi itens de banho artesanal e recebi produto de limpeza. É, eu recebi aqui, ó. Veja, que vai dar fim ao esfrega-esprega. Veja, é bom, a gente sabe, né? A gente limpa a casa utilizando veja. Nossa mãe ensina a gente utilizando veja. É maravilhoso. E eu recebi essa linha aqui que está passando na televisão que vai nos ajudar a perder menos tempo na limpeza. Perder não. Vamos dizer assim, gastar menos tempo na limpeza. Então, eu tenho aqui, ó. Um especial pra uns engordurantes. Pra cozinha. Então, ele é especial ali pras gorduras, pras bactérias que a gente vai utilizar na cozinha. E esse aqui é pro banheiro. Pra acabar com as bactérias ali do banheiro. Então, ele tem cloro, acaba com os micróbios. Enfim, olha que embalagem linda, maravilhosa. Então, esse aqui é o meu. Porém, eu tenho um aqui que a Veja também me mandou que é pra eu dar pra vocês. Isso mesmo, gente. Se você estiver até o fim, né? Esse é o produto que você pode ganhar. Mas o que é que eu tenho que fazer pra ganhar isso aqui? É muito simples. Aqui tá escrito aqui que é contra o esfrega-esfrega, certo? Então, eu quero que você me diga aqui nos comentários qual que é a coisa que você mais odeia esfregar na sua casa. E por quê? Então, pra você ganhar essa duplinha aqui do Veja pro banheiro e pra cozinha. Você tem que me dizer aqui nos comentários o que vocês mais odeiam esfregar e por quê. A resposta mais criativa, mais engraçada, mais de outro planeta vai receber essa dupla aqui maravilhosa. E a única condição, além de fazer a frase, responder a pergunta, é seguir aqui o canal. Então, é muito simples. Se você não tá inscrito no canal, você clica aqui no botãozinho aqui embaixo. Se você estiver vendo pelo celular, vai até o YouTube, se inscreve. Também ativa ali o sininho, as notificações pra você saber através do seu e-mail quando tem vídeo novo. E você que já é inscrito ou você que tá se inscrevendo agora, por favor, deixa o seu like porque assim eu vou saber se você gostou desse tipo de vídeo. Mesmo eu aqui, ó, pensa no meu sacrifício, amiga. Olha aqui, ó, eu tô morrendo de calor, eu tô tudo transpirando, eu fiz uma baita uma maquiagem bonitinha e eu não tenho muitos dotes de make, né? Eu pus o cílio aqui pra dar uma enganada e ainda foi o maior sacrifício. Então, amiga, deixa o seu like e não deixa de participar. Se você não gosta de limpar, caso não vai utilizar o produto, dá pra sua mãe, dá pra sua sogra, cara. Olha que mimo pra sua sogra. Sua sogra vai me matar, hein, depois dessa. Gente, um beijo pra vocês, obrigada por ter me assistido, não deixa de participar do sorteio, tá bom? Um beijinho, um revoar. Eu só tô voltando aqui pra dizer que não é sorteio, tá? É um concurso cultural, porque senão a caixa vai pegar a gente pelo pescoço, né? Então, não deixa de participar do concurso cultural. Qualquer dúvida, tem aqui no box de informações. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri